Vamos a edição do Web Jornal do Paulo Maciel do dia 1º de setembro de 2023 Sextou, não é? Deixa eu hidratar minhas pregas vocais para melhor fazer essa comunicação Para os festeiros, sextou! É a sexta-feira que está aí A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana Tem a devoção neste dia pelos seguintes santos Beatriz da Silva, Terenciano, Josué, Vitório, entre outros E vivencia a 21ª semana do tempo comum Bem, estamos iniciando um novo mês, mês de setembro É o novo mês do ano com 30 dias, é o mês da Bíblia Mês da Independência do Brasil, dia 7 Do Veterinário e Administrador de Empresas, dia 9 Mês da Musicoterapia e do Musicoterapeuta, 15 Transportador Rodoviário de Carga, 17 Símbolos Nacionais, TV Brasileira, 18 Ortopedista, 19 Dia do Engenheiro Químico, dia 20 Da Árvore, do Fazendeiro, do Mal de Alzheimer, 21 Do Técnico Agropecuário Contador e Mundial Sem Carro, 22 Mês do Soldador da Bíblia, 24 Da Rádio, do Rádio, mês do Rádio E da Rádio Difusão, mês Nacional do Trânsito, Internacional do Farmacêutico, dia 25 Da Música Popular Brasileira, 27 Anunciante, paraquedista, Mundial do Coração, dia 29 Da Secretária, dia 30 Está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro Que começou no dia 21 de junho O início da primavera está próximo, hein? Às 3h50 do dia 23 de setembro Vamos a outras informações sobre o dia 1º de setembro Fase da Lua, Lua Cheia Estão se passando 244 dias do ano Faltam 121 dias para terminar 2023 Comemora-se O dia do médico endocrinologista Dia da bailarina Dia do Corinthians Dia do início da Semana da Pátria Dia do profissional da educação física Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação E é dia de penitência para o católico Aquele católico que realmente cumpre os preceitos Tem o católico só de batismo, né? Que muitas vezes não cumpre os preceitos da igreja Tem que cumprir, gente Se você tem o seu trabalho, o seu emprego secular aqui na Terra Você não tem que cumprir o horário Senão você tem desconto Pode ser punido, pode ser demitido Imagine as coisas de Deus Penitência Você pode excluir a carne vermelha do seu cardápio neste dia Ou então pode fazer uma penitência Procure o seu padre, o seu paroco E se oriente Vamos agora a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória No fechamento dos negócios dia 30 de agosto A saca de 60 quilos é o produto no atacado Produto em grão O Arábica Bebida Dura R$ 783 Arábica Bebida Rio R$ 720 Conilombica Corrida Tipo R$ 78,618 O dólar no mercado financeiro em São Paulo Fechou em alta de 0,30% Cotado a R$ 4,86 A Bolsa de Valores e o índice em Bovespa Fechou em baixa de 0,73% A 117.535 pontos Ah, eu quero falar sobre a lua Lua, lua Uma bela lua deixou a noite de quarta-feira E madrugada de quinta-feira Dias 30 e 31 de agosto Mais inspiradoras Noite e madrugada inspiradoras Olha, terminamos o mês de agosto então Com a denominada Super Lua Azul O satélite da Terra ficou completamente cheio Ou seja, 100% do disco lunar ficou iluminado pelo Sol Eu vi aqui em Colatina Meu município base de trabalho Eu vi a lua tanto na noite quanto na madrugada Bonita, linda É a criação de Deus Se manifestando para todos os que têm sensibilidade Sensatez e fé Bonito, hein? Muito bonito o satélite natural da Terra Bem, agora eu quero falar para vocês sobre catequese e pecado Gente, o pecado fere a majestade infinita de Deus Porque Deus é puro amor É a luz perfeita E só Jesus poderia pagar esse preço Afim de reparar o mal e redimir a humanidade Nenhum homem comum teria essa possibilidade de pagar Pelos nossos pecados, nos resgatar Vejam que no passado eram animais Que eram colocados como sacrifício Depois Jesus veio como Deus humanado Para nos redimir, nos resgatar do pecado Para a nossa salvação eterna Falar em salvação eterna Vamos a missas Na paróquia Sagrado Coração de Jesus Em Colatina Programação Deste dia 1º de setembro de 2023 Catedral Sagrado Coração de Jesus Ao meio dia tem missa Presidida pelo padre David José Langa Lopes Às 18 horas Confissões Atenção, o sacramento da confissão Da reconciliação Às 18 horas Com os padres David e Hernandes Samuel Pantin Na catedral 19 horas Nova missa Primeira sexta-feira do mês Missa votiva do Sagrado Coração de Jesus Presidida pelo padre José Valdeci Romão Então, participe em missa e tem também confissão Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13h às 18h No edifício João Paulo II Neste dia Você pode obter mais informações De terça à sexta-feira das 8h às 11h E das 13h às 18h Aos sábados Das 8h às 11h Os telefones para mais informações São estes 2102 5010 E 2102 5006 Endereço eletrônico agora Da Paróquia Santa Clara Do bairro São Vicente Uma paróquia importante Da zona urbana Facebook.com Barra para Clara Telefones Da Paróquia Santa Clara Que é dos franciscanos 99934 451 55 E o fixo 3722 6249 Fica no bairro São Vicente Em Colatina E no bairro São Judas Tadeu Tem o mosteiro das Irmãs Clarissas Que pertence à Paróquia Santa Clara Lá no mosteiro tem missa diariamente Segunda-sábado às 7h da manhã E no domingo às 8h O telefone para falar diretamente Com o mosteiro é 37210864 Paróquia Imaculado Coração de Maria No bairro São Silvano Em Colatina Endereço físico Rua Orestes Bon Giovanni Número 10 Bairro São Silvano E temos agora o facebook.com Barra picmaria.com.br O telefone O código DDD de Colatina é 27 O telefone para vocês se comunicarem É o 99507-2251 Ah, eu quero falar também Sobre o Santuário Divino Espírito Santo Em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo É a minha segunda cidade Onde eu estou presente mensalmente Visitando minhas famílias Vamos lá então Telefone 99985-3558 É o whatsapp O telefone fixo é 3329-1266 Agora eu quero falar de chances de emprego Você que está desocupado, quer trabalhar Já procurou chances para trabalhar em Colatina A Agência do Sistema Nacional de Empregos O Cine de Colatina Divulga em painel ou mural externo As oportunidades de trabalho Disponíveis nas empresas da região São vagas para atividades variadas A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados Os interessados podem ligar para o telefone 0-27-3721-7102 Afim de se informar melhor Para acesso online O interessado do trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail Curriculo.colatina.es.gov.br Eis o site para conferir as vagas Para o atendimento presencial O endereço físico do Cine Colatinense É a Avenida Getúlio Vagas Número 98 Bairro Centro Colatina Então, vai lá e procure saber mais informações Ok? Agora eu quero falar para você Sobre espiritualidade, sobre fé Porque nós temos que nos conectar com Deus Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso E se nós não tocarmos nesse assunto Muita gente poderá se perder Na próxima vida Na passagem Depois que nós passarmos dessa Vida aqui Efêmera Aqui onde estamos É uma vida efêmera Então vamos falar Fazer uma reflexão sobre Espiritualidade Sobre Jesus Olha, Jesus condena A justiça falsa Praticada pela raça de víboras Sepulcros caiados De seu tempo Fariseus Doutores da lei Que são os fingidos Os hipócritas Trazendo a reflexão para o Brasil de hoje Podem ser citados Por exemplo Casos de juízes injustos Políticos injustos E pessoas injustas em geral Que se permanecerem na atitude de pecado Não vão entrar no reino dos céus Isso é Jesus quem diz Palavras do nosso Deus Jesus Agora o cristão Atenção O cristão genuíno Que é cristão mesmo Porque tem gente que só tem o nome de cristão O cristão genuíno Autêntico Ele não deve pedir o mal Ou a morte para os malvados Os que praticam o mal Pois a vida humana é algo Que pertence somente a Deus Às vezes inconscientemente O mau pensamento pode existir Mas o que importa Não é o sentimento Pois o coração em alguns momentos Traz essas coisas É muita injustiça Que a gente vê E às vezes o coração traz O que vale para Deus Não é o sentimento perverso Mas a vontade O que a razão quer O que a pessoa quer O pecado é grave E se a pessoa deseja o mal Para alguém conscientemente Insistentemente Não muda de ideia A justiça na Bíblia É sinônimo de retidão Correção Santidade Jesus só quer a nossa Oferta Quando nos reconciliamos Com alguém Às vezes ofendemos Os outros Até sem querer Sem maldade É preciso pedir perdão Algo simples É difícil às vezes Mas é algo simples Se ofendeu por maldade É preciso se reconciliar No Pai Nosso Por exemplo Há uma condicionante Perdoai-nos As nossas ofensas Como nós perdoamos Aos nossos devedores Aos nossos inimigos Sem o perdão Não há paz na vida Até um amigo pode Algum dia Nos contrariar E é preciso perdoar Eu já tive amigos Que me contrariaram Parentes que me contrariaram E eu sempre perdoei Todos nós temos erros Se quisermos ser perdoados Temos que também perdoar Sejam os envolvidos amigos Pode ser marido Mulher Pais Filhos Empregado Patrão Não se deve pagar o mal Com o mal Mas sim com o bem Só se apaga fogo Com água E não com gasolina Não é covardia Mas é estratégia Estratégia Ou seja Resolver a situação De forma Correta Se a pessoa tem Uma desavença Com alguém Deve procurar A reconciliação Antes de morrer Então Vamos rezar E vamos Pedir para que Deus abra a cabeça Dos malvados Dos malfeitores Para que se convertam Se não Irão Infelizmente Para a tormenta Eterna Minha saudação Para você Que acompanha O facebook.com Barra paulo maciel Da rádio Endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra Vou falar sobre Campeonato Brasileiro Você quer saber Quais os jogos Estão programados Para sábado e domingo Dias 2 e 3 De setembro De 2023 Vamos lá então Sábado dia 2 Às 16 horas Jogam Goiás E Internacional E Atlético Paranaense E Atlético Mineiro Dois Atléticos Se enfrentando No sábado Às 21 horas Tem Botafogo E Flamengo Clássico Carioca Domingo dia 3 Às 11 horas Grêmio Cuiabá Às 16 horas Jogam Fluminense Fortaleza Coríntios E Palmeiras Olha o clássico paulista Coríntios E Palmeiras Esse jogo Vai pegar fogo Jogão Domingo dia 3 de setembro Às 18h30 Tem Cruzeiro E Bragantino Bahia E Vasco Da Gama E América Mineiro Santos E às 20h30 E às 20h30 de domingo 3 de setembro Jogam São Paulo E Coritiba Minha saudação a você que está sempre Entrando Acessando Meus endereços telemáticos Instagram Paulo Roberto Maciel 6 Youtube Paulo Roberto Maciel Maciel Endereço geral Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Notas relevantes Vamos às notícias Importantíssimas E resumidas Para você Meu seguidor Palmeiras Garante vaga Na semifinal Da Liberta É O Palmeiras Empatou por 0x0 Com o Deportivo Pereira Da Colômbia Na quarta-feira Você Que é palmeirense Parabéns Foi na quarta-feira O jogo Dia 30 De agosto Pois é O jogo foi no Allianz Parque Em São Paulo Capital E garantiu uma vaga Na semifinal Da Comebol A Copa Libertadores Pela décima primeira vez Na história do Verdão Em um recorde Entre os clubes brasileiros Sendo a quarta vez Consecutiva Igualando o recorde Brasileiro do Santos Entre 1962 E 1965 O primeiro duelo Com o rival colombiano Na Colômbia Terminou em 4x0 Para o Verdão E agora houve um empate Bom né Parabéns ao Verdão Verdão O Palmeiras É o meu segundo time Flamengo é o primeiro Palmeiras é o segundo time Vamos agora A outro clube Que não se deu bem Botafogo Despachado Da Sula É O time Do Defensa e Justiça Está classificado Para a semifinal Da Copa Sul-Americana Após derrotar O Botafogo Nas quartas De final Do dia 30 E o placar Foi de 2x1 Para o clube Argentino Que atuou em casa E o Botafogo Também No campeonato brasileiro Disparado na frente Não conseguiu passar Para a semifinal Da Sul-Americana Da Popular Sula Agora Vamos Outras notícias Até cadeira de rodas É roubada De deficiente No Brasil Gente Vocês acreditam Em uma coisa Dessa É A liberalização Do crime Por essas Gestões Esquerdofrênicas Realmente Está Penalizando O brasileiro Até cadeira de rodas Roubada De deficiente Na gestão Petista Federal Do Governo Esquerdofrênico Meu Deus do céu Olha a cadeira de rodas De um portador De deficiência física De 33 anos de idade Foi Roubada Meu Deus do céu É até difícil De acreditar A pessoa O deficiente Está em uma cadeira de rodas Alguém vai lá Tira a cadeira de rodas E ele rouba Meu Deus do céu Foi em uma praça Do bairro Da cidade velha Em Belém Do Pará No norte Do país Minha querida Belém Onde já Pude visitar Minha solidariedade Aí é quem foi roubado O cadeirante Foi Assaltado Por volta Das duas horas Da madrugada Mas a guarda Municipal Belenense Só tomou conhecimento Ao meio dia Com o resgate Da vítima Da violência Urbana Ferro Ferro Lançado Sobre veículo Automotor No Espírito Santo Uma vara De ferro Foi atirada Sobre o Parabrisas De um veículo Automotor No estado Do Espírito Santo O caso Foi registrado Na avenida Dante Michelini No bairro Vitoriense De Camburi No período Vespertino Em 28 de agosto O automóvel Estava em movimento Na via pública E o condutor Levou um grande susto No momento Do lançamento Do metal Felizmente Ele saiu ileso Mas o carro Ficou danificado Parece que essa barra Caiu de um outro veículo Ela despencou De um outro veículo Atingiu Para a brisa Do automóvel Assalto A mulher Com bebê No colo No Espírito Santo Gente Olha que coisa Terrível Isso é Impensável Gente É Falta de punição É a crença Na impunidade Que Essa gestão Petista Aí passa Gestão comunista Passa para os outros Gestão Que passa Impunidade No sistema Que nós estamos Vivendo hoje Criminosos Sendo Até presenteados Com cargos Meu Deus do céu Um assaltante Praticou o ato Criminoso Além de covarde Ao roubar Uma moça Com criança No colo Ordenando Que a vítima Passasse o telefone Celular Ou mataria O bebê Minha nossa O caso se deu No município de Cariacica No estado Do Espírito Santo Provocando indignação Em muitas pessoas Como eu Por exemplo Fiquei indignado Com isso A vítima É uma jovem De 17 anos Que foi abordada Pelo meliante Quando ia comprar Lanche E levava O priminho De 11 meses Em seus braços Além de ter O aparelho Levado A adolescente Ficou Transtornada Após o crime O episódio Foi tornado Público Nas mídias Em geral Em 30 de agosto E agora Olha essa Sindicato dos Comerciários Quer definir Cobrança De associado Ou não Associado Em todo Espírito Santo Apronte o bolso Aí Empregado Empregado Do comércio Sindicato dos Comerciários Do estado Do Espírito Santo Convocou Empregados Do comércio Em vários municípios Para assembleias A fim de discutir Entre outros temas A definição De cobrança De contribuição De trabalhador Associado Ou não A entidade Pelo impresso Que circulou Em colatina A ordem Do dia Previa No item Quinto Definir O percentual E autorizar A cobrança De contribuição Assistencial De todos Os empregados Representados Pelo sindicato Associados Ou não Em favor Do sim De comerciários Do Espírito Santo Na forma prevista No artigo 513 Letra E Da CLT A Consolidação Das Leis Do Trabalho O item Sexto Também chama Atenção Diz ele Discutir O percentual E autorizar O sindicato A passar A cobrar De todos Os comerciários Beneficiários De ações Individuais E Ou coletivas Que não Forem filiados Honorários Advocatícios Contratuais A incidir Sobre o Profeito Econômico Auferido Na ação É cobrança Do Trabalhador Do operário O título Da convocação Foi esse Assembleia Geral Extraordinária Campanha Salarial 2023-2025 Dos empregados Do comércio Do Estado Espírito Santo Edital De convocação As reuniões Foram agendadas Para O último dia 31 de agosto De 2023 A partir das 17 horas Em Colatina Foi na rua Geraldo Pereira Número 194 No centro Em Linhares Também houve Nova Venecia Cachoeira de Itapemirim Aracruz Barra de São Francisco São Gabriel da Palha São Mateus Venda Nova do Imigrante E na Grande Vitória Foi na capital Vitória O primeiro assunto Marcado Foi a abertura Da campanha salarial Cuja data base É 1º de novembro Afim de definir Reivindicações Que serão feitas Aos empregadores Aos patrões Dos comerciários O documento Foi assinado Com a data De 24 de agosto De 2023 Por Rodrigo Oliveira Rocha Presidente Do Sindicom Comerciários Com sede Na rua Caramuru Número 38 Centro Vitória Espírito Santo O telefax É 0 operadora 27 32325 O jornal impresso Troco Foi encontrado Em estabelecimentos comerciais E calçadas colatinenses No dia 30 de agosto De 2023 Então Circulou Esse impresso Jornal que representa O sindicato Com essa Assembleia Em vários municípios Prepare-se Minha saudação Especial A você Que me acompanha No blog Reporterpaulomaciel.blogspot.com E no endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel Vamos a algumas Reflexões Aqui Vamos tentar Passar Uma ideia Positiva Para a cabeça Dos nossos Seguidores Nossos amigos Porque Eu só falo Aqui Para quem me segue Gestão petista Pode criar Trigésimo oitavo Ministério Meu Deus do céu Ainda tem gente Que quer Defender Esse nefasto Governo Se é que podemos dizer Que seja governo Muitos falam Desgoverno Em que O líder Esquerdista Comunista Petista Vive viajando Pelo mundo Sem nenhum Resultado Para o Brasil Gastando Milhões Hotéis De luxo E agora Enquanto o ex Presidente Jair Messias Bolsonaro Tinha Vinte e poucos Ministérios Esse Gestor Entre aspas Novo Assumiu Aumentou Para Mais de Trinta E agora Já está chegando A Quarenta A pessoa Perto De quarenta Ministérios É uma Vergonha Será que Essas pessoas Não tem Lucidez Para reconhecer Não Ainda vejo Na internet Pessoas Defendendo Deve ser Robôs Que colocaram Lá Para defender Ou aqueles Doentes Esquerdofrênicos Doentes Que a gente Tem que Rezar Para que eles Se convertam A Deus Porque não São de Deus Podem até Dizer que são Mas não são Então A gestão Petista Está aí Para Criar Trigésimo O trigésimo Oitavo Trinta e oito Gente É o número Ministério Pelo amor Isso para Politicagem Acomodar Apoiadores Que eles Estão tentando Cooptar É difícil Olha Crer É situação Sine qua non Para ser católico É situação Que Não pode existir Outra Você crê Em Deus Se não crer Não pode ser católico Porque o credo O creio É um dogma De fé Para os católicos Na verdade São doze Dogmas Em que Todo cristão Católico Tem que Acreditar Crê em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o ponço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso De onde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Filosofando agora Todo dia saem de casa Uma besta e um sabido E quando se encontram Sai negócio Imaginem Imaginem Quem ganha A besta ou o sabido E agora refletindo com lucidez Sobre famosos Eu vi recentemente Os filmes Sobre as carreiras Artísticas Musicais De Raul Seixas E Elis Regina Dois cantores Que morreram Precocemente Ambos os cantores Se envolveram Com álcool E entorpecentes E morreram Por isso Em função do consumo Principalmente das drogas É desconcertante Para o brasileiro De bem Ver que autoridades É muito desconcertante mesmo É até difícil de falar É desconcertante Ver que autoridades Principalmente do espectro Da esquerda política Não se importem Com isso Com a questão da droga Parece que Elas estão no mundo Da lua Aliás Acho que só Só quem está naquela situação É que pode Dizer como é É um É um mundo a parte mesmo E nessa situação Esses indivíduos Ficam radicalizando Posições Somente Parece Para afrontar Quem não segue A sua cartilha É triste isso Sem ver um Brasil Se perdendo Por causa Dos esquerdofrênicos Pessoas da esquerda Que estão doentes Eu estou rezando Para que elas se convertam Porque Se não Pelo que Jesus Cristo ensina Elas estão Na tormenta eterna Após essa passagem Peregrina pela terra Que Deus Tenha misericórdia Um abraço Um abraço para você Minha saudação especial Você que vê o Blog Reporterpaulomaciel.blogspot.com E você que acessa o Instagram Paulo Roberto Maciel Seis barra Cinquenta e dois anos de matrimônio de Biuca E Maria do Biuca Vou falar sobre Essa reportagem que eu fiz Maria de Lourdes Correia Francisco É o nome completo dela Maria de Lourdes Correia Francisco E Jair Francisco Mais conhecido como Biuca Formam um simpático casal E podem ser considerados Pioneiros do bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Em Colatina Na região noroeste do estado do Espírito Santo Olha Ela ficou conhecida como Maria do Biuca E gosta muito né Desse apelido Depois que casou-se com ele Quando tinha dezenove anos de idade Hoje ela que é A que mais gosta de conversar Durante a entrevista que eu fiz Foi ela quem mais falou Ela não esconde a idade Revela que é de 1952 Aparentando ser bem mais jovem Do que os 71 anos Que ela já completou Puxa vida Não aparenta Eu disse pra ela Que ela parece que tem Menos de 50 anos até Por sua vez Biuca Nasceu em 1950 E está com 72 anos O casamento se deu Em 19 de junho De 1971 Na antiga matriz Sagrado coração de Jesus Hoje catedral No centro da princesa do norte Do Espírito Santo No centro colatinense Quando o pároco Era o cônigo Maurício de Matos Pereira Uma das testemunhas Do enlace matrimonial Foi o saudoso Benedito França Conhecido como Benet Morador antigo Falecido aqui Da comunidade colatinense Em 2021 No famigerado Tempo da pandemia Do novo coronavírus O casal festejou As bodas de ouro 50 anos de enlace matrimonial Na catedral Sobre as bênçãos Do padre José Valdeci Romão Titular da paróquia Sagrado coração de Jesus Aliás a Maria do Biuca Tem uma estima muito grande Pelo seu pároco Padre Valdeci Sua bênção padre Pois é Maria é originária de Pancas E veio para a Colatina Com cinco irmãos Sendo ela a mais velha deles E os pais Também vieram juntos Já a Biuca Veio de São Domingos do Norte Com oito irmãos E os pais Os dois se conheceram Na adolescência Ela com 15 anos E ele com 16 E se casaram Depois Do namoro De quatro anos O casal Se orgulha Dos três filhos Jaimara Que é professora municipal Cristiano Que é fisioterapeuta E empresário E Marinete Técnica de enfermagem Do hospital São José Os filhos já proporcionaram Quatro netos A Biuca E Maria Quatro netos São eles Elian Maria Eduarda Natan E Enzo Os dois Sempre foram católicos E Maria É a mais participante A Maria Realmente Está de parabéns Pelo serviço a Deus Ela já foi ministra Extraordinária Da Eucaristia Por 12 anos Na igreja Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Hoje É leitora litúrgica Tanto Maria Como Biuca Estão aposentados Depois de décadas De trabalho No serviço Público Municipal Biuca Foi operador De máquinas Pesadas É popularmente Chamada de Patrol Esse tipo De máquina E ficou Nativa Por cerca De 30 anos Enquanto isso A Maria Atuou 42 anos Na atividade Pública Municipal Se aposentando Como auxiliar De serviços Gerais Na Câmara Municipal De Colatina Parabéns Obrigado Pela entrevista Pela receptividade Aí Em seu lar Biuca E Maria Do Biuca Minha saudação A todos Shalom Adonai Expressão hebraica Que significa A paz De nosso Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Amigos e amigas Vamos refletir É sempre bom Fazermos Nossas reflexões Num mundo Tão conturbado Tão voltado Para o ateísmo As coisas mundanas Seculares Num mundo Tão Contrário A família A decência A prudência Temos que Sempre Rezar Vamos refletir Então Reflexão Sobre o Brasil E parte Do mundo República Dos Bananas Bananas Olha Já que Na república Dos bananas Ninguém faz Nada para garantir Os verdadeiros Direitos Democráticos E as liberdades Eu só posso Confiar em Deus Somente Nele E em mais Ninguém Olha Estou bravo Com o Senhor Meu Deus Perdoe meu Senhor Pois o Senhor Em minha percepção Está deixando Esse estado De coisas No Brasil E em parte Do mundo Senhor Estão acontecendo Perseguições Ódios Da esquerda Marxista Dos comunistas Que muita gente Quer tapar o olho Dizendo que não existe Nossa Pessoas estudadas Não existe O comunismo Não existe Meu Deus Que mente Petrificada O espectro Da esquerda Esse espectro Maléfico Maledicente Maligno Da esquerda Marxista Está acabando Com as liberdades De expressão De religião De pensamento Do contraditório É o sistema Governamental Esquerdofrênico Esquerdofrênico Por quê? Porque é uma esquerda Doente Que quer E está quase conseguindo Difundir o medo A tensão Muita tensão Desespero Naqueles que não pensam Como ele O sistema Quer que todo mundo Pense como ele Meu Deus Eu sei que o Senhor Faz o melhor Para nós E que o Senhor Sofreu por nós Mas está difícil De ver De ver A ignomínia A vergonha A indignidade A baixeza O ateísmo desenfreado A falta de decência A falta de prudência A falta de lucidez Falta de sensatez Desses nossos Irmãos Suas criaturas Pelo que o Senhor Ensina Eles caminham A passos largos Rumo A tormenta Eterna Isso Pelo que o Senhor Nos ensina Infelizmente É isso que vai acontecer E o pior é que não param Para refletir Eles não põem a mão Na consciência Senhor Nem sofrendo Perdas Íntimas Eles mudam o pensamento É um ódio Enraizado É a mente Petrificada Pelo Ódio E Obsessão Continuamos refletindo Olha os dissimulados Serão julgados Universalmente É uma reflexão Muito importante Também Essa aqui Há pessoas Que mentem Continuamente E não se arrependem A mentira Passa como se fosse Verdade Aqui na terra Esses dissimulados Vão vivendo Ao seu bel prazer Aproveitando-se Do que o demônio Proporciona No mundo secular Um dia No entanto Tudo será Revelado Diante de Deus No juízo final Chamado também De parousia Quando Jesus Cristo Voltará Haverá antes O juízo particular Por ocasião da morte Do corpo Quando a alma Se encontra com Deus Ali O indivíduo Saberá se vai Para o céu Para o purgatório Ou para o inferno E o resultado Não mudará mais No juízo final Tudo O que a pessoa Se arrepender E confessar Na terra Não aparecerá Não aparecerá mais Diante de Deus Em nenhum dos dois Juízos No entanto No evento Da segunda vinda De Cristo Toda a injustiça Perpetrada Sem arrependimento Será revelada Para o universo Inteiro De uma forma Mística Com o julgamento Dos vivos E dos mortos Mortos estes Que serão Ressuscitados Para a prestação De contas Publicamente Será um acerto De contas Com a justiça divina Quando tudo Será revelado O bem E o mal Não adianta O ser humano Praticar as coisas Maliciosas Maldosas Muitas delas Na calada da noite Falcatruas Corrupções Mentiras Pois elas Aparecerão No juízo E não haverá Mais possibilidade De perdão Para os Renitentes Os teimosos Inconformados Com as leis De Deus O Papa Bento XVI Dizia Que nos dias De hoje Muitos cristãos Sofreriam Por motivo Da ridicularização Por serem Contra o aborto Contra a eutanásia Contra a ideologia De gênero A favor da união Matrimonial Entre homem e mulher A favor do casamento Para sempre Esta é a lei De Cristo Quem a nega Está negando O próprio Cristo E será negado Por ele também A proposta Para a salvação É o arrependimento E a confissão Uma forma De amor A Deus Olha Estou sendo inspirado Pelo Espírito Santo Tenho visto muito As palavras da Bíblia Tenho lido Refletido E eu tive um sonho Sobre o juízo final Eu fui agraciado Com um sonho No qual Pude ver o início Do juízo final Por inspiração divina O céu ficou preto Com uma escuridão Que eu nunca Eu nunca tinha visto Nem nos piores temporais Que presenciei E olha que eu viajei Muito Viajei de navio Enfrentei temporais Em alto mar Já estou na Terceira idade Foi uma treva Silenciosa Quando Deus Me acordou Me possibilitando Que eu Orasse O Pai Nosso Várias vezes Aguardando Ser tomado Por Cristo Jesus Que bom Jesus me acordou Para eu poder Me arrepender A única coisa Que eu via Deitado Em meu leito Era o espaço Totalmente Escuro Nada mais Era do meu lado Direito E o Espírito Da verdade Me intuía Que era Chegada Da parousia Do juízo final Era Deus chegando Eu não senti medo Mas uma expectativa Interior De que Jesus Aparecesse logo E acontecesse O melhor Para mim E havia também Uma ansiedade Para estar Definitivamente Na glória Eterna Tendo a visão Beatífica De Deus Pai Deus Filho E Deus Espírito Santo Depois disso Eu não vi Eu não vi mais nada Parece que foi Apenas um aviso Nos dias seguintes Já perfeitamente Acordado Ao comungar Na missa Olha Eu chorei Após receber A hóstia Consagrada Corpo Corpo e sangue Pela terra Pela terra Onde temos Prazo De validade Estou fazendo A minha parte Olha a reflexão Sobre Um perdido Brasil Até quando Olha Perseguem Padre Perseguem Pastor Caçam Mandato Deputado Federal Com maior Número de votos Da população Tornam Inelegível Um empresário Que emprega Milhares de Brasileiros Que nem Candidato Foi ou é Tornam Inelegível E perseguem O ex-presidente Da república Que teve Mais 58 milhões Quase 60 milhões De votos Perseguem Uma internauta Dona de casa Gente Um jornalista Brasileiro Está nos Estados Unidos Sem poder Retornar ao Brasil Em 2023 Neste sistema Esquerdofrênico Que impera Desmonetiza Um punhado De titulares De canais Telemáticos Prenderam Até oficiais Militares Centenas De famílias Brasileiras Após o 8 De janeiro De 2023 E o que acontece Esses políticos Não fazem nada Para mudar Os militares Virem E aí Aumentam O número De ministérios O chefe petista E sua dama Gastam E ostentam Em viagens E mais viagens Para visitar Três loucadas Autoridades Internacionais De pensamento Enviesado E fazer compras O chefe de gabinete Institucional petista É demitido Após imagens Que o comprometem No 8 de janeiro O chefe petista Diz que gosta De ser chamado De comunista Diz que a democracia É relativa Apoia políticos Que agem Como ditadores De extrema esquerda De cunho marxista Ou assemelhado Enfim O enganador petista Faz e fala O que bem entender E nada acontece No Brasil Parece que Só o senhor Deus Dos exércitos Senhor Dos exércitos Só ele Pode mudar As coisas Venha senhor Dos exércitos Venha Senhor Onipotente Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus El Shaddai Significa Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá Aquilo que você Precisa Se for para o seu bem O professor e escritor De mais de 100 livros Da igreja católica Felipe Reinaldo Queiroz De Aquino Diz que Deus Pode nos dar Uma dessas três respostas Sim Não O espere Ele nos responde As dúvidas diariamente Em seu canal No Youtube E agora eu clamo Maranatá Ou Maranata Significa Juízo final A volta de Jesus Vem senhor Perdão senhor Pelos meus pecados Passados Presentes Futuros Físicos Espirituais Pecados Do pensamento Palavras Atos E omissões E me dê a vida eterna Lados earth mundo Amos Minha Alguém Todo